O governo do PT sempre se dizia a pátria educadora. Veja a atual situação de algumas das nossas melhores universidades brasileiras. Quinta-feira, 5 da tarde, é com uma câmera escondida que nossa equipe entra no subsolo da Universidade de Brasília. Este corredor de paredes pichadas é conhecido por aqui como Corredor da Morte. No caminho, salas onde há alguns anos funcionavam laboratórios de física, geologia e que hoje abrigam centros acadêmicos. Em horário de aula, essa turma se reúne para jogar videogame e fumar maconha. Em pouco tempo, vários cigarros são preparados e passam de um para outro. Na sala ao lado, a reunião é regada muita cerveja, vendida ali mesmo. As geladeiras estão lotadas de bebida. Nas paredes, tabelas de preços. No início da noite, o encontro se transforma em festa. Quando chegamos à festa, fomos hostilizados pelos estudantes, que tentaram impedir a nossa entrada. É aqui, prefeito. A testinha é aqui. Esse espaço não pode ser fechado a uma autoridade da universidade. Ele não está impedindo agora? Abre meu pé! Abre meu pé! Seguei! Seguei! Oi, que delícia! Ficou de cortadela! Valeu aí, hein! Ficou de cortadela! 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 Está a breza! Estão feitos! Estão feitos da ponte! Está a breza! Vá abriendo! A polícia! Continua com o mesmo! Você soube! Bolsa! 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 É por isso que nós acreditamos que temos assuntos muito mais importantes a tratar numa sala de aula do que debates como, por exemplo, kit gay e ideologia de gênero. É por isso que somos a favor de projetos de lei como o do Escola Sem Partido, para que casos como esse não sejam ensinados como sendo como lutas certas. É por isso que nós defendemos a volta da autoridade do professor. É por isso que nós nos posicionamos contra as drogas. Maconha, cocaína, crack, qualquer droga que seja, ela não vai melhorar nada na sua vida. O recado é, a universidade não é desse bando de maconheiros e baderneiros. A universidade é local para quem quer estudar, para quem quer produzir e não para esse tipo de pessoa. Então, forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Podem contar aqui conosco que a gente vai dar muito trabalho para eles também.